Ó, a vereadora aqui de Maringá, que desabafou muito já na internet, ela falou de várias questões, questões políticas, questões da cidade, questões que tem razão, talvez tenha, mas ela entra em outros assuntos. E aí, por conta desses outros assuntos, a justiça pediu pra que ela retirasse, a condenou pra que ela retirasse vídeos aí, principalmente vídeos, que ela fala do vereador de Maringá, Flávio Mantovani, e também de familiares. Ângelo Rigon, a internet não é terra de ninguém, né? Terra de Malboro, como diz meu amigo carioca. Pois é, e hoje a possibilidade de você processar e ganhar é muito rápida, especialmente no Juizado Especial Cível e Criminal, e é o que está provado aí. Recentemente, o vereador Flávio Mantovani fez uma relação, ele perdeu lá uns 10 minutos lendo a relação de processo contra a vereadora do PSC. Que disse que não tinha processo. É, de que nunca, se orgulhava de nunca ter retirado um vídeo, né? Como se isso fosse verdade. Na verdade, ela foi condenada recentemente, mas como ela deu o endereço errado, ela conseguiu anular o processo, dizendo que ela não estava naquele endereço. Então, hoje, ela voltou ao zero, todos os processos começam lá de baixo. Nesse caso específico, eu não encontro palavras. Você quer agredir uma pessoa? Ofender uma pessoa? Não é recomendável, falta de educação. Mas ofenda a pessoa, agrida a pessoa, ataque a pessoa, não familiares dela. Não gente que já morreu, não tem nem como se defender. E o que a vereadora fez foi incluir familiares do Flávio, do Flavinho, nessa história toda. O juiz, o cara por nada, entendeu que ela exagerou, que dia de expressão é uma coisa, você caluniar, ofender alguém é outra, e mandou ela retirar quatro vídeos. E ela retirou, demorou um pouquinho para ser intimada, porque é difícil encontrar lá. De novo, correu o risco de ser intimada durante uma sessão ordinária da Câmara, o que seria um caos, né? Aí virou a casa da mãe Joana. Não é a casa do povo, é a casa da mãe Joana. Mas, dessa vez, ela atendeu e tal, e se atender, vai se defender. O seu advogado, me parece, continua sendo o chefe de gabinete dela, que recebe dinheiro do público, a gente paga ele e tal. E vamos esperar que ela aprenda. Uma coisa que diferencia o ser humano dos animais irracionais é você aprender, né? Você aprender e não repetir, não incorrer no erro. O Agnaldo, você sempre usa a expressão que a internet é coisa do capeta, né? Vamos lá. Não dá para falar tudo o que quer na internet achando que é terra de ninguém, né? Exato, Paulo. Se você me permite, só voltando rapidamente ao assunto das vacinas, o Ivan Barros Avelar, ele diz que em Arapongas, infelizmente teve um surto no asilo ali de Arapongas. E ele diz que o detalhe é que todo mundo já estava vacinado. Mais de 30 infectados e 5 mortes. A gente, claro, fica na expectativa da vacina ser a solução. Tivemos um caso na sua cidade, em Mandaguaçu, de uma senhora que faleceu tendo tomado as duas doses da vacina, né? Mas é o que temos, então a gente tem que continuar achando que a vacina é a melhor coisa. O caso da Cris Laura, a gente já sabe, né? Veio com a proposta de denunciar, de fiscalizar, isso é bom, mas ela passa do limite e aí acaba perdendo a razão. Então agora ela tem que ir para as redes sociais dizer que já teve vídeos, sim, sendo censurados e retirados do Facebook, né? Ela tem que parar com essa história de que não tem nenhum processo, de que nunca foi condenada. Ela já tem essas condenações no seu rao. Ela tem que fazer o seu trabalho, enfim, e desejar boa sorte. Eu encontrei com ela na semana passada na prefeitura. Ela fez como fez com o Clóvis lá na Câmara. Quer dizer, ela tentou, né? Ela olhou com uma cara feia quando eu estava passando pelo corredor, assim, tentando me intimidar. Eu, com a minha educação de sempre, uma pessoa gentil e nunca fui irônico, né? Apenas mandei um beijo para ela e saí dando risada.